Ah, é hoje que eu acabo com essa cidade e com todas as pessoas verdes dessa terra, e até quem não é verde também, vou pegar o meu infeccionoso, Clawfish, um novo simbiote criado para destruir todas as gravações do mundo, e eu vou acabar, e vou acabar fazendo isso com a Sheolk, vou acabar com ela, e aquele merdinha do aranha não vai poder fazer nada, porque eu sou o vilão dessa cidade, ninguém vai me segurar, deu até vontade de dançar, aqui ó, o Homem-Aranha é uma aranha, é uma aranha, vou coçar o nariz dele com catarro de aranha, ficou uma forte esse meu rap, agora eu vou me jogar daqui para ir atrás da Sheolk, uou, como é legal ser o Homem-Aranha, Sheolk, Sheolk, você está malhando, é que eu estou muito gordinha, eu preciso queimar minhas calorias, vai, um, ah, nem brinca, Sheolk está toda malhada galera, e ela está falando que está tendo que perder umas gordurinhas, ela só pode estar de sacanagem, mas pessoal, parece que hoje ela vai tomar uma vacina, então já vai deixando o seu like aí no vídeo, se você está curioso para saber, como que essa história vai se desenrolar, e como que isso tudo vai acontecer, até ela tomar a vacina dela, do Homem-Aranha, então bora ver o que vai rolar, nessa brincadeira de hoje, eu estou muito ansioso, também se você tiver, assiste o vídeo até o final, junto comigo, e bora acompanhar isso daí mano, ela estava malhando ali, ela estava no pique da malhação, e aí, ai, 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 já terminei meus abdominais, como é que eu estou, olha aqui minha barriguinha, olha, 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 Ih, está trincado, hein, hã, que barulho é esse, ai, eu não lembro essa música, tem um dovinum sidota, bem, ah, eu adoro, Ih, olha lá, o Venom ali, o Venom está ouvindo o sidota, mano, Ih, o Venom? Ih, o Venom, olha, o Venom ali, Ih, o Venom está maluco, rapaz, É, eu só não sidotinha, tá ligado? É isso, Venom. Estão ouvindo isso? O que? Você que está ouvindo o sidota aí. O barulho do tapu sendo quebrado, e eu vou infectar a chique, tô lá. Não, 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 não faça isso, Venom, não faça isso, Venom, não cate ela. Simbionte, simbionte, no sonho se torna. Pronto, agora você está infectada. Ela está me sentindo estranha, algo está acontecendo comigo, a minha mãe. Não, 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 vou atrás de você. O que é isso? Me ajuda, a minha mãe, tem alguma coisa acontecendo comigo dentro de mim. Ih, está engajada, meu Deus. Calma, estima, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, melhorou? Ahn? Ahn? Melhorou já? O que está acontecendo? Meu deus, eu tô... Toma! Nossa senhora! Eu preciso destruir essa cidade, eu estou sentindo muita raiva. A drag me deram pulada aqui. Quebrei minha coluna. Me quebrei. Tá, agora cadê a She-Hulk? Ah, She-Hulk deve estar em algum lugar por aqui. Toma aqui! Eu preciso destruir essa cidade. Ah, galera. Pra que vocês que não souberam, Aranha, eu infectei ela com o meu simbiótico. Cala o fiche. E agora ela vai destruir toda a cidade. Tchau. Ah, droga. Ela está infectada, pessoal. E agora o que o Homem-Aranha vai fazer pra salvá-la? Eu vou precisar da ajuda de alguém pra poder injetar uma vacina. Eu quero que toda essa cidade seja verde. Eu tô cansada dessa cidade colorida. Nossa senhora, ela tá realmente malvada. Nossa, She-Hulk, você não pode fazer isso. Não pode fazer de mim, não. Eu vou atirar em você também. Não vai, não. Eu não vou deixar. Eu sou invencível. Eu sou o Spider-Man. Eu vou precisar... Eu vou precisar de um carro pra ir buscar a ajuda de alguém. Já sei. Eu acho que aquele pato, ele tem uma vacina que é um antídoto super irado. E daí ele vai conseguir me ajudar a curar a She-Hulk sem efeitos colaterais. Isso vai fazer com que ela pare de ser agressiva e malvada, mesmo com o simbiote do Venom. Olha o pato ali, pessoal. Fala, pato ali. Não preciso da sua ajuda. Eu não sei o pato. Não, eu vou matar esse pato. Cretino, toma. Não, não, não. Mata o pato, não. Ele precisa... Nossa, ele tá dando dentro do meio. Pato, chega aqui, pato. Vem cá, pato. Vem cá, pato. Pra você, porque da última vez você me deixou nessa lajeita. Então, tchau, amigas. Se vira com seus problemas. Que pato ignorante. Olha só, volta aqui, pato. Eu preciso da sua ajuda, cara. Pra ter minha ajuda, é só fazer investimento. Mas se não quer fazer investimento, eu não vou nem te ouvir. Eu não... Eu quero fazer investimento. 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 Eu quero fazer investimento, pato. O quê? Isso. Você diz investimento? É isso mesmo, eu quero fazer um investimento no novo IPO da Nubank Tá bom, deixa eu pegar minha mala aqui, os papéis Que nós vamos fazer todo tipo de investimento Principalmente nas mamadeiras pra pato Nossa, eu acho isso uma super iniciativa Galera, pra quem não sabe, o pato tá criando essa empresa de mamadeiras pra pato Porque eles tem medo que não conseguem usar mamadeira quando são príncipe pequenos O que você quer de mim? Ah, eu precisava da sua ajuda pra curar a Shihuki Você viu que ela tá toda maluca ali na rua? Não aponta dentro pro pato não, viu? Não aponta dentro pro pato não, que eu te meto com macha Biscoito, na verdade, né? Então, eu vou precisar de uma vacina pra ela Pra eu aplicar uma injeção nele e ela ficar melhor, sacou, pato? Eu acho que você tem essa injeção, tá ligado, mano? Ou não? Eu acho que você tem, você sempre tem essas injeções Ah, eu já sei o que você vai ter que fazer Eu já tenho a seringa aqui na minha mão, tá vendo? Eu só preciso do antídoto mesmo pra botar dentro dela e espetar nela, tá vendo? Não, a vacina aqui Ah, deixa eu ver Então É, eu preciso da sua ajuda, cara, urgentemente, tá ligado? Tá, pato, vem, vou, vem Eu vou aqui pra fazer esse abastecimento que você quer aqui, meu rapaz Mas... Oxe, você vai fazer abastecimento em mim Na minha vacina Ah, eu pensei em ir pra lá, mas, hein Ah Eu vou pra lá em 3, 2, 1 Uou Ele sumiu Ai, deixa eu pegar o negócio aqui Pronto Aqui, feromônio de pato Pronto Deu uma mijada aqui Agora eu vou pegar isso pro Homem-Aranha Pra ele poder Aqui, ó O antídoto para o... Antídoto para a Shihukin Ela vai ficar apaixonada por ele Eu vou acabar com a vida daquele aranha Quer saber? Vou teleportar pra lá Tchum Que isso, pato? Você já conseguiu? Não, não, tô lá ainda Nossa, você já conseguiu, cara Me dá então a vacina aí, cara Pra eu poder vacinar ela e curar ela lá de uma vez por todas O antídoto, Tony Bota aí na vacina o antídoto Que eu dou um murro nela e ela já melhora Pode botar Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, ela tá destruindo tudo Eu preciso rápido Aqui, ó Vai, vai, vai Então, eu tô botando aqui, ó Pronto, botou, botou Botou Seu trouxa Nossa, agora eu vou lá salvar ela agora Nossa senhora Tá, ela deve estar por ali Opa, opa Essa vacina tem algum efeito colateral? Ah, minha mulher vai me pegar, pai Agora eu vou vazar daqui Tá, tomara que não tenha nenhum efeito colateral Eu só vou lá aplicar essa injeção nela Eu espero que ela melhore Nossa, ela tá explodindo o posto de gasolina A louca, a gasolina aqui tá 8 pontos Shihuk, 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 Shihuk Eu tenho uma cura, eu tenho uma cura Sai daqui, senão eu vou te machucar também Toma, pronto Apliquei a vacina Pronto Isso aí Galera, parece que agora o Homem-Aranha vai aplicar Aplicou, né, já a vacina nela Eu espero que só não tenha efeitos colaterais Ai, estou me sentindo melhor Ai, meu Deus, calma Parece que nós conseguimos, hein Nossa, a minha aranha Caramba, eu nunca tinha reparado como você é lindo Isso, me dá um beijo Não, 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 nossa Parece que essa vacina teve o efeito colateral de ela se apaixonar por mim Homem-Aranha, eu tô apaixonada por você Não Você é doido, doido, guys Fui atropelado Deixa eu falar É, eu tô apaixonada por você, Homem-Aranha Que isso, olha o cara Toma Toma Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês curtiram, vai deixando o seu like Parece que o efeito colateral da vacina foi ela ter se apaixonado pelo aranha Mas tudo bem, pelo menos agora ela não vai machucar mais ninguém Tamo junto e até a próxima Fui